Eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa gente Eu quero ver de novo o nosso povo com direito de sonhar Agora vamos juntos, o Brasil não aguenta mais esperar Chega de sofrer e pra renascer A esperança é lula lá, lá, lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país De volta o chico agora é lula lá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos juntos agora é lula lá Quero de novo ser feliz É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito Agora é amor Deixa o coração chamar O Brasil... É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar